Posso chegar? Obrigada! Ó, tô sendo elogiado aqui, hein, tá vendo? Trabalhando hoje... Não! Ai, trabalhando, dá um beijo! Tá tão discreto hoje! Me mandaram falar assim pra você que se você... Como que é a pergunta? Se você não quiser ficar de garçom, nem garçom bonito, é isso? O que que é? Foi a produtora que mandou! Depois a produtora não sabe porque que apanha na porta do portão de casa, ela não sabe porque... Eu sei onde ela mora! E não é num lugar muito bom! Eu te adoro, ele tá bem de vida ganhando uma fortuna no pane, que vai ser garçom a sua avó, Maíra! Bem, me conta no pane como que tá! Agora que a gente evolui, quer que a gente fique e vira garçom? Vai! Tá trabalho, trabalho, trabalho! A gente só trabalha, trabalha, trabalha e trabalha! Tem tempo de olhar a conta, né, Cris? É uma vida dura! Claro que dá! Você pega hoje o smartphone, já olha a coisa e resolve tudo! Nossa, eu só tô atrasada, viu? Numa ida ao banheiro, você resolve toda a tua vida! Você já fala que o teu gerente, já não sei o que, já manda e-mail! Pô, hoje você resolve tudo, bebê! Você não tem vontade de trabalhar pra gente, não tem? Não tem mais corpo não, bem, só eu ia ficar lá de biquininho! Parou! É brincadeira, é brincadeira! Eu tô brincando, vai filmar minha bunda! É, acho que é um pouco inevitável, né? Você pode trabalhar com a gente, assim, uma loira divertida! A tia véia lá de biquíni! Tua louca, bebeu já, né? Claro! Tá namorando, bem? Não, eu fiquei namorando! Fala uma coisa, você tá vendo sua mãe lá em Berába? Eu falo com ela por telefone, vou uma vez por ano! Aí quando eu não vou, ela vem! Aí você vai comer o pudim dela agora, né? Eu como pudim, ela faz bolo de cenoura, ela faz feijão tropeiro, faz tudo que eu gosto! Adoro, frango caipira! A galera dela de rico era de pobre, aquela que tinha pé e pescoço, a sua não tinha perna e pescoço... A minha galinhada tem o frango inteiro! Tem pé, pescoço, coxa, asa, olha! E um frango em caipira é muito bom, viu? Ai que nojo! Ah, você vai chupar até lamber os beijos, beijo! Beijo!